No vídeo de hoje eu consegui liberar uma transformação secreta do Dragon Block C Mas algo muito terrível aconteceu Então assiste o vídeo até o final e veja tudo o que aconteceu Bom, finalmente voltei aqui no mundo de Dragon Block C É, todo mundo sabe que eu acabei sendo banido por ter feito umas peripécias aqui no servidor Que dá pra eu distribuir algumas coisinhas Oxi, you already banished from the server? Nossa, rapaziada, eu fui banido Mas eu retornei aqui ao mundo de Dragon Block e tenho alguns objetivos E o meu objetivo de hoje vai ser liberar uma transformação proibida dos Saiyajins aqui no Dragon Block C Sim, galera, realmente tem uma transformação proibida E pra eu conseguir essa transformação proibida eu preciso de alguns objetivos Sendo eles, conseguir muito TP, liberar uma técnica secreta e derrotar o Frieza Pra eu liberar essa transformação eu tenho que concluir todos esses objetivos Então bora lá que eu vou dar uma explicada melhor pra vocês Bom, pra eu conseguir liberar essa técnica especial eu tenho que falar aqui com o Kami Samar Eu não sei se é com o Kami Samar que eu tenho que falar, mas é com algum NPC daqui Vamos lá, Kami Samar, será que é você? Aprender skills e desbloquear potencial, é aqui mesmo Ela custa 40, 400... Meu Deus, eu não sei fazer conta, velho, mas vamos lá 40, 400, 4 mil, 400 mil... 4 milhões? Eu acho que isso aqui tá custando 4 milhões Bom, eu preciso desse TP, até porque atualmente eu só tenho 100 mil de TP Cara, eu sei como eu posso conseguir esse TP aqui Pra conseguir um pouquinho de TP e rápido eu comecei a fazer os treinos de conceitação e boxe aérea Porque vocês sabem que isso dá muito TP Beleza, consegui fazer alguns treinos básicos E agora eu tô com 150 mil de TP Não é muito, mas eu tenho uma ideia pra conseguir mais TP ainda Eu deixo 700 de STR É, foi pra 800, acabou ainda mais e eu gastei muitos TP Mas não tem problema não, vou gastar tudo em KOM E deixo 810 de KOM E agora eu vou tentar zerar a saga Saiyajin do Dragon Block C Como eu sou um super Saiyajin, eu acho que vai ser muito fácil fazer a saga E eu já tô na missão do Vegeta e do Nappa Eles chegaram e querem acabar com a Terra Não permita Esteja no planeta Terra e no bioma Deirdstone Derrotar Vegeta e Nappa Bom, vou ter que ir até o bioma de Deirdstone Que é onde fica os dinossauros e lutar contra o Vegeta e o Nappa Ufa, finalmente cheguei Então bora pousar em algum lugar e fazer essas missões Beleza, vamos derrotar Meu Deus, é os dois Nossa, achei que ia ser um por vez, é os dois Nossa, o Nappa já foi, o Nappa é fraquinho Vem a Vegeta, não foge não, pivete Opa, toma Tá, o Vegeta é mais forte que o Nappa Mas não tem problema não, tô acabando com o Vegeta Ou ele tá acabando comigo, não sei, tô bugado Nossa, comeu uma semente Beleza, derrotei o Vegeta, boa Seu guerreiro de classe baixa Essa não será a última vez que me virá Pô, Vegeta, tu tá muito mais fraco que eu Então vai treinar e corre atrás desse prejuízo, tá? E é óbvio que eu vou colocar para proteger Eu ganhei também aqui uma nave Espaçonave Oh, eu acho que eu já tô na missão de Namek Vegeta escapou Viaje para Namek Se você procura desafio maior, você irá encontrar lá É óbvio que eu quero um desafio maior Eu sou um Saiyajin, pô Então vamos para Namek Liga minha espaçonave E vamos para Namek Seijin Opa, cheguei, planeta Namek Qual será minha próxima missão? Para proteger, óbvio Soldados em todo lugar de Namek De onde saíram e porquê Oh, eu tenho que derrotar os soldados do Frieza Cara, eu acho que eu nem vou... Meu Deus, é muito Eu vou precisar de Saiyajin sim Eu ia falar que eu não ia precisar de Super Saiyajin Eu vou precisar sim Beleza, virei Super Saiyajin Agora o Corocome Nossa, é muitos, é muitos Meu Deus Tá, bate em todos Meu Deus, é muito soldado, cara Tá, mas eu já derrotei alguns Tá faltando poucos Mentira, tá faltando muitos ainda Beleza, que só tá faltando um E eu derrotei Ufa, essa missão aqui Deu um trabalho, hein Vamos ver quanto de TP eu tenho agora Uh, 765 mil, cara Tá, eu tenho uma estratégia pra ficar mais forte O meu soco já tá muito forte Porém eu não tenho muito com e dex pra acompanhar Então eu vou tentar upar os dois Coloco 900 e com e 900 e dex Agora eu tô muito poderoso Mas tem uma coisa Vocês sabiam que Namek é o Farms de TP? Eu vou explicar o porquê Eu coloco o meu maior peso E derroto todos os dinossauros que tem por aqui Eu vou ter carne e TP infinito Bom, rapaziada Já consegui pegar muita carne E também fiz um mini abrigo O meu peso chegou a quebrar De tanto dinossauro que eu derrotei Mas com isso eu consegui muitas carnes mesmo Tipo, três fornalhas cheias E ao total eu consegui mais de 800 mil de TP Mas eu preciso acumular todo esse TP Vou pegar minhas carnes E vamos ver qual vai ser a próxima missão O que é isso? Mais poderoso que eu? Impossível Ninguém poderia Novo perigo Derrote o Kui É sério que você tá tentando me derrotar mesmo, dinossauro? Meu Deus Vou ignorar ele Como esse maninho tá falando que é poderoso Eu vou me transformar num super sadinho, é claro Vamos pra luta Vamos ver se ele é tudo isso mesmo Ih, nossa, ele é fraquinho Ele é fraquinho, rapaziada Rapaziada, ele nem me dá dano Ele é fraquíssimo Olha isso, eu vou derrotar ele muito fácil Ele só tem muita resistência Mas ele não me dá nada de dano Ah, já derrotei É, ele é bem fraco Vou pegar o TP pra proteger E agora eu tenho que derrotar o Dodória Cara, eu acho o Dodória muito engraçado Vocês não tem noção Então vamos lá, Dodória Meu Deus, olha isso Tá, ele já veio pra apanhar já Nossa, peraí Ele tá dando muito dano Eu não tinha visto, meu Deus Tá, agora eu tenho que lutar sério Eu vi que ele não é fraco Boa, derrotei ele Nossa, eu subestimei ele Quase fui de ralo, cara Mas com isso eu consegui 1 milhão e 200 de TP Ou seja, eu preciso de mais 3 milhões de TP Antes de chegar na missão do Frieza Zarbon, faça alguma coisa Parece que Zarbon terá que lutar Ou então será morto por Frieza Bom, ele será morto de qualquer forma Se ficar no seu caminho Derrote Zarbon Ah, o Zarbon é da hora, mano Ele tem até uma transformação Mas eu vou derrotar ele Tá, ele tá bem poderoso Mas eu consigo derrotar ele Para de fugir, Zarbon Ele é esperto, ele tá fugindo Nossa, eu tô girando nele Ele não tá entendendo nada Ele tá só fugindo mesmo Boa, derrotei o Zarbon Cara, ele só fugiu de mim e nem lutou E vamos usar o TP para proteger E a próxima missão é contra as Forças Especiais Gneel Como eu vou lutar contra muitas pessoas agora É bom eu colocar um pouquinho mais em Dex e Kong Como eu tenho 1 milhão e 400 Eu vou deixar o Dex e o Kong com mil Agora eu me transformo em um Super Saiyajin E consigo lutar contra as Forças Especiais Gneel Eu acho que desse jeito aqui Eu não vou ter dificuldade alguma Então vamos lá Meu Deus, até lagou Tá, tá todo mundo aqui, o 7 O esquema é focar em 1 e tentar derrotar 1 por 1 Tá, eles é muito poderoso Eu tô tomando muito dano Mas eu tô conseguindo bater Tá, tô quase derrotando aqui o Riku Beleza, derrotei o Gordo Vamos Riku, você tem que ser derrotado Beleza, derrotei o Riku Vai, vai ter que ser você agora, rapidinho Tá, essa luta aqui tá difícil, tá Esses dois estão bem fortes Beleza, derrotei mais um Vamos Joyce, só falta você Tá, ele é um pouquinho mais fraco Então acho que eu consigo derrotar ele de boa Nossa, tô girando e ele não tá entendendo nada Beleza, derrotei E agora eu tenho que achar o Capitão Gneel Que tava aqui esperando Ó Gneel, com todo respeito Você é um covarde, tá mano Nem veio lutar, só ficou esperando Então venha, Capitão Gneel Tá, esse daqui é forte, tá Esse daqui é diferenciado e muito poderoso Mas eu consigo derrotar ele Nossa, mas ele dá muito dano Tá, tô batendo muito nele Mas ele dá muito dano também Ah, eu vou ter que comer uma semente Tá, comi a semente agora já era Comi a semente já era pra você, meu amigo Quando eu como a semente, você só vai apanhar Boa, derrotei o Capitão Gneel Não pode ser Sou o mais forte antes do Mestre Frieza Pelo visto você não é o mais forte Eu acho que o mais forte sou eu Eu consegui derrotar o Riku, o Botter, o Joyce, o Gordo e o Gneel E com isso eu consegui 3 milhões de TP Mas agora surgiu um grande problema, galera A minha próxima missão é a do Frieza E eu não tenho 4 milhões de TP Eu só consigo desbloquear a transformação secreta do Sayajin Se eu tiver aquela habilidade Então eu vou ter que voltar pra terra Treinar e depois voltar contra o Frieza Como eu não sou bobo nem nada Eu fui pra torre do Kamisama E peguei o máximo de peso possível com o Piccolo Eu entrei na sala do templo E comecei a treinar com a Shadow Dummy Por muito tempo Porque eu precisava de 1 milhão de TP Ufa, rapaziada Finalmente foi o suficiente Olha isso, minha segunda capa tá quase toda destruída Porque a primeira já foi E olha como ficou minha roupa do Goku também Cara, eu vou ter que fazer outra roupa do Goku mais tarde Mas vamos lá, vai Até porque eu consegui 4 milhões e 800 de TP Isso é muito TP E eu já consigo andar aqui na sala do templo normalmente, ó Até com peso eu consigo andar, pular, voar Isso sem dar transformado Porque transformado eu já domino essa sala Olha isso Isso com peso de 120 Eu vou precisar colocar 100 em mente Eu vou comprar o potencial unlock E colocar 300 em mente Agora eu tô com 800 E desse jeito aqui eu consigo usar 55% da minha força Agora só falta derrotar o Frieza Antes de enfrentar o Frieza eu vou pegar mais semente dos deuses Porque eu não sou bobo Salve mestre, me dá uma semente aí Mas é claro que eu fiz 1007 Valeu Agora eu posso enfrentar o Frieza Planeta Namek finalmente voltei Mas agora eu cheguei pra derrotar o Frieza Bom, a minha ideia é lutar contra o Frieza usando apenas o Super Saiyajin 1 Que é a transformação que eu tenho Mas eu também tenho o Kaioken aqui Porém eu não sei se o meu corpo aguenta o Super Saiyajin com o Kaioken Então eu vou ficar só com o Super Saiyajin Qualquer coisa eu ativo o Kaioken Ele não perdoará Você arruinou meus planos Minhas forças E meus desejos Agora Como gostaria de ser morto Derrote o Frieza Desculpa aí Frieza Mas você não vai me derrotar não, tá? Apareça, Imperador do Mal Forma a base dele contra eu, Super Saiyajin Eu sou bem mais forte, olha isso Tá, forma a base dele já vai de base Tá, ele é muito forte também Tá, mas já foi a forma a base dele Comer uma semente E vamos, agora é contra a segunda forma Tá, contra a segunda forma eu também sou mais forte Ele não me dá muito Uh, ele já virou a terceira Nossa, deu nem tempo de eu respirar Sai, tá, a terceira é forte A terceira é forte Beleza, vamos lá que essa forma aqui é muito poderosa Mas eu vou conseguir derrotar Uh, já tá na última Tá na última, tá na última A última é muito forte Uh, é muito, muito forte Beleza Tô batendo Não, não, não vai dar Não vai dar Eu acho que eu vou ter que usar o Kaioken Vai, ativa o Kaioken rápido Por favor, corpo Aguente o Kaioken com o Super Saiyajin Por favor Vai, ativa o Kaioken Eu acho que meu corpo não tá aguentando Eu não tô conseguindo ativar Vamos, vamos, vamos Kaioken vezes 10 Vou dar moral, ativa O bom que o Freeza tá lá me esperando Eu tô tentando ativar meu Kaioken Kaioken vezes 10 Nossa, ele sentiu o meu Ki Meu Deus, tá Eu tenho que torcer pro meu corpo aguentar Toma cuidado Por favor, segura 3 segundos 3 segundos 3 segundos, beleza Agora bate, agora bate Agora bate Vamos, Freeza Você vai ter que ser derrotado agora Senão já era pra mim Ou é você ou é eu Ah, eu acho que vai ser eu Foge um pouco mais Por favor, 5 segundos Tá, ele errou Consegui Já era, Freeza Já era, já era pra você, amigo Eu acho que já era pra você, amigo Você não vai aguentar meu poder Nossa, ele é muito forte, cara Tá, agora eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir do Freeza Por 9 segundos Tá, ele errou ali Ah, acabou Meu corpo não aguentou Consegui comer Ui, meu corpo não aguentou Eu me destransformei Meu corpo não aguentou Ai, o Freeza tá muito doido Atrás de mim Tá, desativei o Kaioken Tá, vou ter que ir só como super saiyajin então Nossa, ele tá muito forte Sai, Freeza Deixa eu me transformar, Freeza Já era Beleza, Freeza Eu me transformei e agora você já era Eu me transformei e você já era, amigo Nossa, pior que não Ele é muito forte Tá, ele é muito forte Beleza, Freeza Conseguiu comer mais uma semente Agora você apanha Nossa, mas que Freeza forte, cara Vamos, Freeza Você não é derrotado nunca, cara Tá Mano, ele tá acabando comigo Nossa, que batalha difícil, Freeza Esse Freeza é muito forte, meu Nossa, pior que eu tô combando ele Ele não cai, ele não cai Boa, derrotei Meu Deus O Freeza acabou comigo E eu consegui derrotar ele Para proteger, claro A luta terminou Volte para a terra E veja se está tudo certo Rapaziada, eu tô com 1 milhão e 800 de TP Pra eu liberar essa nova técnica Eu tenho que sair do meu estado Sayajin E colocar minha Superforma na 2 Vamos ver se esse daqui deu certo Eu preciso me transformar no Super Sayajin Se der certo, eu vou tá Ah, deu certo Deu certo, galera Desse jeito eu consegui virar o Super Sayajin lendário E agora eu tenho 17 mil de Battle Power Cara, eu tô muito poderoso Tipo, muito forte mesmo O meu dano na mão, no soco Tá sendo 2 mil É, eu realmente sou muito forte